Mais um vlog de viagem começando agora e a gente está no aeroporto de Guarulhos, dia 6 de setembro, 7 e 13 da noite e a gente está esperando para embarcar para a Rússia, um país que eu tenho muita vontade, sempre tive muita vontade de conhecer um país que já foi comunista, que na década de 90 se abriu para o capitalismo e que no ano que vem vai sediar a Copa do Mundo então assim, vai ser muito incrível, vai ser muito legal e eu vou levar vocês para viajar com a gente Fábio, tem algum recado que você queira dar? Fabrício não quer falar, não quer aparecer, enfim, vamos respeitar a vontade dele mas agora a gente vai embarcar numa viagem de mais de 30 horas e eu estou falando baixo porque eu tenho vergonha tem pessoas aqui perto, mas enfim, a gente vai primeiro para os Estados Unidos e dos Estados Unidos a gente vai para a Finlândia da Finlândia a gente vai para Moscou, aí eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês, algumas curiosidades de lá então não percam esse vlog e os próximos vlogs pessoal, continuando esse vlog meio estranho de viagem, porque o começo de viagem é sempre mais complicado e tal, a gente está aqui no aeroporto de Nova Iorque que a nossa conexão era aqui, então metade do caminho a gente já fez, só falta ir agora para a Finlândia e depois para a Rússia do jeito que eu falo, parece que é fácil, mas é um lugar distante mesmo, então a gente já imaginava que ia ser muito tempo de voo hoje é 7 de setembro, 4h46 da tarde, então a gente está aqui esperando e provavelmente eu vou dormir o voo inteiro, então eu só vou chamar para vocês quando a gente estiver lá na Rússia mesmo Olha que demais esse banheiro aqui do aeroporto de Helsinki, ele é tudo ambientado com uma parede de árvores e tem barulho de pássaros para você fazer suas necessidades de uma maneira bem aconchegante olha que demais isso, achei incrível a gente finalmente chegou em Moscou e eu parei só no apartamento para tomar um banho, dar uma descansada, tirei um cochilo e agora a gente está andando pelas ruas da cidade e a cidade está muito bonita, ela está super iluminada, tem um lugar aqui que parece até coisa de Natal, não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui atrás está vendo, cheio de luz, está muito incrível, muito bacana e a gente vai procurar alguma coisa para comer a cidade está se preparando para uma parada em homenagem ao aniversário da cidade de Moscou, a fundação da cidade então assim, tem muitos carros aqui, tipo o carro alegórico, está vendo, isso aqui imita as sete mães do Stalin tinha uma lá no fundo que imitava foguete para relembrar a época da Guerra Fria, enfim tem muitos, muitos temas aí voltados para a história da cidade o creme, não sei se eu estou falando certo, mas ele está logo ali agora o shopping room, todo iluminado é muito emocionante estar aqui na Praça Vermelha, que foi um lugar que recebeu acontecimentos históricos tão importantes, não só para a história da Rússia, mas também para a história mundial é assim, a energia que tem esse lugar é uma energia incrível, eu estou completamente arrepiada, eu estou emocionada olha só, que maravilhosa, que perfeita a Catedral de São Vazinho, que é um escuro é muito incrível, parece que ela tem chantilly na ponta, mas na verdade, quando ela foi projetada a ideia era que parecesse com uma vela acesa, uma vela que chama Alcançasse os Céus mas hoje tem essa aparência aí que lembra um pouco de cebola, cupcake, chantilly a galera está tirando o monumento, na mão, no look ali atrás é muito russa, né, bom dia pessoal, segundo dia aqui em Moscou e a gente está em uma das estações mais bonitas todas, que é pertinho do nosso apartamento a gente está indo no sentido Ismailovski Kremlin a gente vai conhecer lá, vai ver como é que é, enfim, tem um metro passando pessoal, por enquanto o mais difícil está sendo ler placa e entender como é que funcionam as coisas aqui porque a língua é muito diferente e quase ninguém fala inglês então está sendo assim, a maior barreira para a gente está sendo com certeza a comunicação mas a gente está indo na base da dedução, a gente vê as placas e tenta bater com a versão na nossa língua para ver se funciona vamos ver se dá certo chegamos aqui no Ismailovski Kremlin e é tanta informação, gente, tanta coisa colorida para olhar que você não sabe nem onde fixar o olhar tanta coisa que tem para ver aqui, olha arquitetura tipicamente russa uma noiva se contorcendo para tirar foto esse dia é sábado e tem uma feirinha aqui no mercado de pulgas aqui no Ismailovski Kremlin ó, muito antigo para quem gosta as estações de metrô no Ismailovski elas são bem profundas também tem umas que chegam até 60 metros de profundidade e na verdade eles construíram por causa de haver alguma guerra alguma coisa assim para eles usarem também como se fosse um bunker como se fosse um local de provisão um dos lugares que eu mais gosto de vim quando eu viajo que são supermercados e aqui tem muita coisa diferente olha essa fanta aqui de limão e tem uma Sprite, gente, de pepino eles gostam aqui super diferente, ó é tipo um salgadinho de peixe você está vendo a escama de peixe? custa 109 rubros tela 420 rubros mas olha o tamanho disso aqui 420 rubros dá eu acho que é menos de 10 euros vou tentar converter para vocês aí e deixar na edição, tá? porque eu não consigo fazer conta assim, sob pressão agora a gente está no Columene Park aqui uma vista da cidade aqui do alto a gente chegou até uma das igrejas aqui do parque e olha que bonita eu só não sei o nome dessa igreja mas ela é bem bonita ela é toda branca e lá no alto tem o crucifixo dourado ela é bem bonita e aí Pessoal, a gente chegou aqui Na Catedral do Cristo Salvador Depois a gente se perde Umas duas vezes no metrô E na placa não tá escrito em inglês Então assim, é muito difícil A gente tem que ficar tentando traduzir e tal E às vezes não dá tempo Na correria a gente acabou entrando nos vagões errados Mas chegamos aqui na Catedral E tá tendo alguma celebração Alguma missa, alguma coisa aqui E o sol saiu finalmente É isso aí, vou tentar mostrar pra vocês, tá? A gente veio agora pro Jardim de Alexandre Que fica em volta aqui do creme Um creme lindo Continuando o vlog E a gente parou pra jantar Pra comer aqui no lugar Muito fofinho Que é um container Que eles são especializados em hambúrguer É um hambúrguer meio gourmet Chama Burger Heroes E eles tem três tipos de hambúrguer diferente Eu e o Fá, a gente pediu Um de cada, mas o mesmo Aí quando chegar eu mostro pra vocês, tá bom? O hambúrguer é o 0,07 Tá com uma cara super boa e com um monte de fome Do lado bem o 0,07 Tchau, tchau Tchau, tchau